Você pratica esporte? Muitos esportes? Hoje eu pratico o beat tênis. Hoje é o que me dá a oportunidade de praticar o beat tênis. Sim. O Carmo do Rio Claro, nós temos o meio público, né? Que ele é um pouco restrito nessas questões. Eu tenho ali, eu tenho futebol de campo, futebol de salão e vôleibol, né? Com as quadras. E isso aí tá vindo, né? Agora, dá pra alavancar mais esporte, entendeu? Dá pra alavancar uma natação com um recurso público, com estrutura pública, gratuita. Eu acredito muito nisso. Também acho, eu concordo. Não é? Eu acho que tem muita coisa que dá pra melhorar um pouquinho de vontade. Um pouquinho de vontade e capacitação. Eu falo que tudo é possível, mas eu preciso ter aquela vontade. Se não, já era. E a prática esportiva hoje, ela encaminha muitas profissões. Ela forma cidadão, ela direciona a criança, ela tira das drogas, que a gente já sabe disso.